Vamos dar início ao nosso memento culturário que está conosco, Oliveira. Oliveira, é um grande prazer estar com você mais uma vez. Olá, prazer, muito meu. Aliás, parabéns, dou um grande abraço em você e também um abraço a Passa 4, que é o mês do aniversário de Passa 4. Dia primeiro de setembro, não foi isso? E você esteve lá? Estive lá, né? E aí? Com a minha modéstia. Bela festa? Foi muito bonito, né? Uma cerimônia cívica, né? Tem uma parte cultural, esportiva também lá, bastante atividade nesse sentido, né? Comemorando o aniversário da cidade. E eles cantaram duas músicas minhas, o coral, tem um coral do Kras lá, né? E eles cantaram lá aquela música que eu fiz lá, as quatro curvas do Rio e depois uma outra, que a gente vai ter o prazer de tocar aqui, que é parceria com o grande Sérgio, hein? Grande Sérgio, tá na nossa audiência lá com o pessoal da Caixa, hein? Valeu, aliás, valeu a dica, Sérgio, o em relação aqui, aliás, foi o Sérgio que nos passou aqui os dados para conversarmos com o Manuel, né? Prestarmos essa. O Oliveira, você tá com novidades aí, tá? Já tá com alguma coisa no forno? Além do pastel de milho e... Tá faltando só uma serização e coisa rápida, né? Pra fazer o do CD, os dois, é algum duplo, né? Demorou bastante pra fazer, eu fiz assim, curtindo o mesmo trabalho, sabe? Que é bem interessante. E qual a faixa etária que ele atinge? Tem, tem música, tem um CD com dez músicas infantis. Certo. Né? E essas músicas infantis atingem os adultos também. Essa é uma que atinge o Vasco da Gama também. É daquela daquele tipo lá. E tem, e tem as outras músicas que não são infantis, mas que criança gosta também. Eu fiz uma música em parceria com o Júlio de Bezerra, um tango, olha bem. Então tem criança, isso dá, colega do meu, do meu filhinho, do Netinho lá em São Paulo, de dez anos, nessa faixa, onze anos, que gosta de ouvir o tango, entendeu? Tem um, tem um pagode sertanejo que eles gostam de ouvir também. Oliveira, então escolhe uma das que você trouxe aí, aliás, que você trouxe, vão, vão estar no CD? Podas elas vão no CD. Escolhe uma. Então, estão quase prontas, mas já dá pra liberar. Uma delas seria aquela música que eu fiz, Vem Capalhaço, né? Que o Coutrinho tem cantado por aí com o coral dele. Então, vamos lá ouvir. Eu tive com o Luciano hoje, uns dois, mandaram um abração pra ser o Luciano. Boa, valeu, obrigado. Então, vamos fazer o coral lá da escola dele, lá, um coral infantil, que ele participa comigo, né? No final, vocês vão ouvir direitinho o coral lá. Vamos lá. Vem Capalhaço. O Palhaço tem um barrigão, um baita pé e um narigão, a boca parece um saco, sua mão no raquete e um bumbum, um raquete e o bumbum, um balão. Seus olhos sempre arregalados, mas tudo é pequeno na comparação. O Palhaço tem um barrigão, um baita pé e um narigão, a boca parece um saco, sua mão no raquete e o bumbum, um balão. Somando tudo o que é grande, perde muito longe no seu coração. Vem cá, vem cá, palhaço, eu quero ver a sua graça no picadeiro. Você que alegra todo mundo, de qualquer idade, com seu companheiro, você com sua carequinha, traz felicidade pro mundão inteiro. O Palhaço tem um barrigão, um baita pé e um narigão, a boca parece um saco, sua mão no raquete e o bumbum. O Palhaço tem um balão, seus olhos sempre arregalados, mas tudo é pequeno na comparação. O Palhaço tem um barrigão, um baita pé e um narigão, a boca parece um saco, sua mão no raquete e o bumbum. O Palhaço tem um balão, um baita pé e um cafezinho, a boca parece um saco, sua mão no raquete e o bumbum. Você que alegra todo mundo, de qualquer idade, com seu companheiro, você com sua cara aqui, traz felicidade pro mundão inteiro. Felicidade pro mundo Maravilha, hein, Oliveira? Então tem aí a participação, essas crianças que estão cantando, são do coral do Tio Cotrim. Tio Cotrim, grande figura, grande figura, grande amigo. Tá feliz com o Palmeiras nessa altura do campeonato, mas olha, tá na cola, hein, Flamengo, tá na cola, Cotrim. Oliveira, pra gente não perder tempo, daqui a pouco vem o horário eleitoral aí, o que nós vamos ouvir agora? Um pedacinho de uma música aqui, depois a gente poder ouvir o vídeo. Ao vivo, a live, acústica. Vou fazer um pedacinho de uma música aqui, que faz muito tempo que eu não canto. Ouvi dizer que o tempo apaga lembranças amargas que a vida nos traz. Muito que estou esperando o tempo passando e não encontro paz. Será que o tempo não tem tempo de olhar meus olhos tristes de chorar? E as cicatrizes, o desgosto que traga em meu rosto de tanto esperar. Saudade, bichinha danada, quem me fez morar e não quer se mudar. Tem gosto de giló verdinho, plantado na lua nova do penar. O tempo vai passando e eu vejo o desejo da reconciliação. Meu medo é não saber se ela tem no peito a lua nova do perdão. É isso aí. Com direito a subiu. Agora o pessoal dos 50, 60, 70 aí ficou apaixonado, né, Oliveira? Muito legal. Essa música do Luiz Vieira, eu gosto sempre de dizer o compositor, né? Lindíssimo, lindíssimo. Oliveira, mas o teu repertório tem umas variações em torno desse tema, né? Quando eu me apresento, por exemplo, a gente vai fazer o Réveillon lá em Poça-Alegre pela terceira vez, lá no Hotel Marques Plaza, com banda, né? Banda todinha. Aí a gente começa, faz o Steve Wonder, faz tudo. Faz música francesa, música inglês, italiano, espanhol. É muito chique. A gente faz uma mistura, né? É o Oliveira Internacional. Aliás, a planta Oliveira... Ela é famosa no mundo inteiro, do Oriente Médio, a Europa, né? Bom, Oliveira, você gravou uma música, aliás, está no seu repertório aí uma das músicas cujo compositor é um gerente de banco? Isso, Sérgio, Sérgio Gomes, né? Aquele Sérgio Marcos Gomes de Beiro? Isso. Aquele cara lá da Caixa Econômica? Agora, a partir de agora, o nome de artista é Sérgio Gomes, que eu vou colocar no CD assim, que ele suportou, né? Ah, então tá. O nome é artístico. Ele me apresentou uma letra lá, bonita, uma coisa lá, a gente deu uma ajeitada junto lá, né? Feito da métrica e tudo e tal. E ficou legal, rapaz. O pessoal de Passa 4 gostou, fala da terra lá, né? Tem um refrão bonito, a gente fez. Então vamos fazer essa homenagem à Passa 4. Vamos lá. Ok? Qual é o nome? Viver em Passa 4. Vamos lá, Viver em Passa 4. Felicidade existe sim, isso é um fato. Felicidade é viver em Passa 4. Felicidade existe sim, isso é um fato. Felicidade é viver em Passa 4. Na mantiqueira com seus braços envolventes, brilham cachoeiras, surgem matas inascentes. Quando a noitinha aparece uma garoa, serve de afago pra essa gente que é tão boa. Felicidade existe sim, isso é um fato. Felicidade é viver em Passa 4. Felicidade existe sim, isso é um fato. Felicidade é viver em Passa 4. O rio verde é azul no paiolinho. Filho exuberante não merece estar sozinho. Tem o trenzinho que desfila e balança, Tocando o coração desde o tempo de criança. Felicidade existe sim, isso é um fato. Felicidade é viver em Passa 4. Felicidade existe sim, isso é um fato. Felicidade existe sim, isso é um fato. Eu tenho um trabalhozinho pra fazer. Beleza. Oliveira, brigadasso por ter vindo. Eu que agradeço. É um telefone de contato, rapidinho. 988812234. É isso aí, Oliveira, obrigado. Abraço pessoal de Passa 4, da região toda, Itajubensas. É isso aí. Nossa homenagem. Muita gente escuta aqui, viu? Muita gente. Ainda bem, né? A última vez e fiquei impressionado. Muito obrigado. Tá aí, nossa homenagem a Passa 4. Parabéns aí pelo aniversário. Abraço a essa linda cidade. E Oliveira no Memeto Culturali.